O cara mais famoso da internet O que aconteceu com a polícia? A polícia daqui Eles não quiseram deixar você andar com o carro? Não, a condição foi que o deixasse no trailer Não, não posso andar Não posso deixar ele aqui No chão, só em carretinha Está na fixa Vou mostrar para a galera ali? Se liga Fixa diretamente de Argentina, é isso? Sim Na última vez você veio andando, rodando Agora para evitar problemas Venimos com o trailer E também tem um problema Vou botar o tradutor aqui para vocês entenderem Nem eu estou entendendo Sim, sim, sim Não compreendam, mas estamos aqui Falando com você Mas vamos aí, olha só, fixa Ergueu tudo, sualho, motor Está tudo levantado Olha ali Tu viu, Grisada Olha ali Foi tudo feito lá na Argentina mesmo Você foi o cara da ideia ou teve um cara que fez para você? Sim Está tudo elaborado, tudo novo Tudo ele Tudo ele, Grisada Todo ele foi o cara Só ponte da bateria Aranha Toda a medida Suspensão, toda slim Tudo slim Eu entendi que é slim Parrisa plana Tudo novo Tudo diretamente Tudo novo Top demais Soalho erguidão Tudo que dá E roda 18 Meu senhor Olha aqui o naipe Para-choque delete Chorou para-choque Dá uma ligada no para-choque do cara Pegada chora boy de verdade mesmo Chora boy mesmo Olha aqui Meio da roda quase Olha só os parafusos aqui Se liga Só para vocês entenderem Ele não pode tirar de cima da carretinha Porque a polícia militar daqui de Balneário Camboriú Não autoriza ele a deixar no chão Nem aqui dentro do evento Foi o que passaram para a gente E esse também Ele que é o cara que faz tudo Sim E é argentino também Você também é argentino Toda a família Você é a mãe dele A mãe mais encarnada Que eu já conheci na minha vida É isso aí Você está doido Olha ali Pegada Renato da G8 Você está doido Esqueça tudo Você é mecânico? Mecânico Prazer O cara é doidão Esse é doido Nesse projeto só tem esse? Ou você fez mais projetos? Não, mais projetos Tem mais? Nessa pegada? Nessa pegada? Mas com roda grande Esse aqui é o primeiro Esse aqui é o primeiro Eu vou botar vocês Vou tentar botar o tradutor Aqui a gente não entende muito o castelhano de vocês Ou o espanhol de vocês Mas como é que fala quando ele está entendendo? Quando eu compreendo vocês falando Eu falo sim Como é que eu falo? Estou compreendendo Compreendendo É isso? Estou compreendendo Entendendo Mas é isso aí Você está doido Eu queria que vocês falassem uma frase Que a nossa frase Fala assim É uma banda? É uma banda É uma banda É uma banda É uma banda Porque é meia roda É meia roda É uma banda? É uma banda? Você está doido Eu acho que é a única língua Que o pessoal 100% não consegue falar Que é o português Eu consigo falar espanhol Eu consigo falar inglês Só que quem é da Argentina Não consegue falar 100% o brasileiro É a única língua que é ruim de falar Nem eu falo português direito Imagina vocês É verdade A aula quer aparecer aqui também Essa aqui é família também? É irmã? É sua esposa? É a esposa dele? Do Arthur? Aí vai ficar famosa também Esse cara aqui é estourado na internet Deitou na família de Argentina É isso? Todo mundo E todo mundo tem carro rebaixado Ou não? Só você? Todo mundo tem carro rebaixado Ou só você? Esse é esse? Esse é esse? Esse ele vai roubando na Argentina Fixa? 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 Parabéns, hein? Encarnado demais Deixa eu mostrar aqui a traseira Olha isso aqui, meu Deus Esse carro é demais Olha ali Vou mostrar o golfe do homem aí Vamos mostrar o golfe Esse é o pai dele? É o pai do Arthur? Papai, papai e mamã É Pai, é pai e mãe E a nieto? E a nieto? E a nieto? A nieto? A nieto é filha? Sim Filha? Aí, ó Essa é assim, da Argentina A Argentina também Tá na 18? 18 A fixa? Fixa Caixa de roda Motor erguido É automático ou manual? Manual 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 E os caras são encarnados demais A Argentina tá bugando o rolê aqui em Balneário Camboriú E eles gostam demais de Balneário Que eles vieram de novo no Baguette Friends E representar Agora vem com a... Em cima da carretinha Não foi o que ele queria, né? Ele queria estar rodando Mas tá aí Pelo menos tá representando, né? Tamo junto Tá os gurizes Chama Já deixa o like, compartilha Se inscreve no canal e marcha, gurizada Obrigado 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 a vocês todos Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau